Atletas no ar 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 anos, desde 96, aí cheguei aqui, eu conversei com o pastor César, que é o presidente da igreja e falei pra ele da minha vontade de realizar um projeto voltado ao esporte, voltado ao jiu-jitsu, que é o que eu gosto de fazer e ele comprou a ideia e desde então a gente tem realizado esse projeto. Bem, a minha reação em relação à proposta de uma academia, de um lugar onde fosse desenvolver um esporte diferenciado como o jiu-jitsu, no ambiente do templo, na própria igreja, não me causou espécie não. Eu até achei bastante interessante, porque a proposta tinha a ver com abrir as portas da igreja pra comunidade de maneira em geral, o templo e da igreja em si. Isso sempre me atraiu, nós temos, além do jiu-jitsu, nós temos várias outras portas de acesso ao templo. Então isso não me trouxe nenhum constrangimento, embora a gente saiba que muita gente, mas pastor, esse ambiente, a gente tem muito dessa visão ainda, né? Que aquele lugar é um ambiente santo, sagrado, coisa parecida, mas na verdade sagrado são as pessoas, né? O que, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi fazer as aulas dentro do templo pra que as pessoas que viessem de fora, que eles começassem a sentir o ambiente da igreja, ver que desmistificar aquele negócio que crente não pode nada. Então eles estão vendo jiu-jitsu aqui dentro, eles veem o pessoal do louvor tocando rock, eles veem o pessoal, tem um grupo de teatro, de circo, então eles vão se ambientalizando e ficando mais à vontade dentro da igreja. E com esse projeto, nós já temos várias pessoas, vários rapazes e até moças e crianças, famílias inteiras que chegaram pra igreja, entregaram sua vida a Jesus, se converteram mesmo, estão firmes caminhando. Então quando a gente tem algumas convicções e não tem alguns bloqueios do ponto de vista das liturgias, do processo da própria igreja, a gente tem uma igreja muito generosa em relação a isso, as pessoas lá são muito generosas, então entendem, interagem, participam, tem sido uma bênção. O nosso treino não perde nada pro treino lá fora, das academias. A diferença é que até então, por falta de recursos também, a gente cobra um valor mais simbólico, não é o valor cobrado lá fora, mas em termos de treino, a equipe compete, nós temos campeão de fora-americano, campeão sul-americano, campeão mundial, a gente não perde nada pra lá fora, o treino é exatamente igual lá fora. Bom, o meu objetivo com o projeto mesmo é ganhar vidas e graças a Deus a gente já tem colhido frutos através de alguns alunos, a gente ganha os alunos e acaba alcançando as famílias, já tem uns três alunos que foram batizados nas águas e assim as famílias vieram juntos também e tem dado fruto, é uma forma que a gente encontrou de poder levar o evangelho pra toda criatura. Eu tenho uma média de uns 50 alunos aqui, uns 15 no máximo são da igreja, o restante é tudo de fora da igreja. Bom, quem se interessar em treinar, praticar jiu-jitsu, a gente treina de segunda, terça, quinta e sexta, 8 horas da noite, vocês estão convidados, quem já tiver kimono vem, traga o seu kimono, vem fazer uma aula experimental, quem não tiver pode vir de bermuda, camisinha, só que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O esporte é muito bom de ser praticado e não é aquele esporte pra galera de elite, a gente consegue alcançar toda a sociedade. Muito legal o projeto lá na comunidade cristã novo dia, um grande abraço pro Thiago e pro pastor César, uma pessoa que a gente teve o privilégio de conhecer nesse nosso trajeto aqui na Boas Novas, uma pessoa fantástica, adorei a forma como ele abordou o lance do jiu-jitsu na igreja. É verdade, talvez algumas pessoas fiquem um pouco escandalizadas, nossa, mas dentro do templo e tal, não fique querido, é apenas um espaço físico, obviamente que durante o culto há de ter toda a reverência que é necessária, mas fora do horário de culto tem ali o cantinho, é apenas um espaço físico e você deve cuidar principalmente do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, que é a sua pessoa, então não fique escandalizado não, procure abrir um pouco sua mente e entender que é uma ferramenta, uma maneira também de alcançar pessoas, como ele disse ali, bem poucas pessoas são da igreja dentro daquele grupo ali, então é dentro desse momento ali da conversa, da descontração, da prática esportiva, da filosofia do esporte, que você alcança essas pessoas. O FC Goiânia teve uma luta sangrenta no evento principal da noite. Carlos Condit venceu o Thiago Pitbull por nocaute técnico e depois o americano quebrou o nariz do brasileiro. No intervalo entre o segundo e o terceiro round, os médicos constataram a fratura e encerraram o confronto. Então, os maiores momentos dessa luta do FC Goiânia. O FC Goiânia que, de certa forma, surpreendeu pelo público baixo, né? Na primeira edição em Goiânia, em 2013, 10 mil pessoas, dessa vez somente 3.500. Ah, então vai vir a crise financeira do país, né? Porque o ingresso não é muito baratinho, não. E as lutas também, talvez, não fossem tão atraentes assim. Não referente ao preço, né? É. Mas, enfim, muita trocação nessa luta, cara. O primeiro golpe do Condit que pegou foi aquele lá. Depois daquele quase knockdown, não sei se dá pra chamar de knockdown, mas enfim... É, não. Depois daquele primeiro soco que pegou bem e o Thiago Pitbull caiu, foi um massacre mesmo. Apesar do Pitbull ter aguentado muito firme ali, rapaz. Ele aguentou bem. Estava sangrando muito. O Condit foi pra cima e conseguiu conectar os melhores golpes. Quando ia... Olha só, sai que velado. Olha só. Pegou muito no nariz. Talvez essa tenha quebrado o nariz. Talvez tenha sido essa, inclusive. Bateu pesado e sempre, ó, sempre nas quedas conseguia. Já não tinha mais tanta dificuldade. Mas, olha só, esse momento é tão complicado que o Pitbull, além de estar sangrando muito no rosto, quando fica nesses momentos aí, a respiração deve ser muito difícil. É verdade. O nariz quebrado é muito firme. E ele aguentou firme. Tinha sangue, tinha nariz quebrado. Olha só o rosto dele. Ele faz até o final desse round. Ele tá apanhando pelo menos desde dois minutos. Do segundo round. O primeiro round foi até bem disputado. E é uma luta interessante. É uma das lutas, do tipo de luta que eu gosto. Eu gosto. Porque é mais na trocação. E quando vai pro chão, vai pro chão. Mas tem ação. Não fica naquela enrolação. Olha só. Você vê que foi a maior parte da luta na trocação. E quando ia pro chão, tinha ação. Olha só. Cada cutuvelada, uma giratória que o Condite acertou ali. Sensacional. Sensacional. E o Pitbull ia continuar. E o Pitbull ia continuar. Mas, realmente, tava complicado pra ele. Se não tivesse quebrado o nariz, se o médico o deixasse continuar, Ah, tá aí o aumento da decisão do médico. Mesmo que deixasse continuar por pontos, era tranquilo pro Condite ganhar. A vitória do Condite, né? Realmente fez uma grande luta. Olha, rapaz. O negócio foi duro. Essa categoria, a categoria dos meio médios, uma categoria relativamente aberta, né? Nesse momento. É, tem chances pra galera chegar. Vamos ver. Carlos Conte é um nome conhecido do UFC. Depois dessa luta aí, pode ficar bem credenciado. Queria só destacar a vitória também no preliminar do Rony Jason, brasileiro. Teve uma finalização muito boa. Porque os brasileiros não foram muito bem dentro de casa, né? Perderam a grande maioria. É, mas teve um cowboy lá que ganhou no preliminar, né? No principal, ainda tiveram algumas vitórias. Mas no preliminar, no Rony Jason, que vem do TUF, né? Do TUF Brasil, que tá no ar aí na sua quarta edição, se eu não me engano. Ele é da primeira ou da segunda. Ele fez uma luta bem inteligente. Ele mesmo disse que tá amadurecendo bem. E numa finalização sensacional, na chave de braço, conseguiu a vitória. Sim, rapaz. Dia 13. Próximo evento, dia 13 de junho. O bagulho vai ficar doido. Seleção Brasileira Sub-20 estreou com vitória no Mundial da Categoria. O time comandado pelo técnico Rogério Mikali bateu a Nigéria por 4 a 2. Vamos aos gols. E aí, Brasil e Nigéria, estreia. Sempre aquela coisa do nervosismo, da estreia. Não tem essa com o Brasil, não, meu irmão. O Brasil não tem essa de nervoso, não. Primeiro gol marcado pelo Gabriel Jesus, jogador do Palmeiras. Aquele do torcedor. É, do Eduardo Oliveira gosta. Depois disso, a Nigéria, sempre um time de muita raça e muita velocidade, vai conseguir empatar e virar o jogo. Isaac driblou o goleiro. O primeiro tempo foi de muitas chances para os dois lados. As duas equipes, bem para frente, tentando atacar e conseguindo fazer os gols. O gol da virada é marcado pelo Yahaia. Yahaia. É isso aí mesmo. Esse rapaz aí. Depois, o Judivan, atacante do Cruzeiro, distribuiu uma chapelaria também durante o jogo. O garoto deu uns três chapéus seguidos. Vai fazer o gol do empate. O Bosquilha, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Vai fazer esse gol, na minha opinião, falha do goleiro. A gente viu a bola também. E aí o Judivan. A falha do goleiro é essa. Essa sim é a falha do goleiro. E aí o Judivan. Eita. Está esperto no lance, está ligado. A bola ia entrar também. Ia entrar. Mas tirou o gol do companheiro. Artilheiro, meu irmão. Artilheiro. Viu a bola ali. Tudo bem, não, irmão. A bola está em cima da linha e ele vai para dentro. Jorge Max. Seleção Brasileira, sub-20. Veio de um momento meio complicado, que é a demissão do Alexandre Galo, mas estreou bem na competição. E aí? Estreou. Com o jogo aberto com a Nigéria, sofreu um pouco ali na zaga. Precisa acertar um pouquinho ali o lado defensivo, obviamente, mas natural que durante o campeonato isso vá se acertando. Mas acho que ofensivamente a seleção está muito bem. Como a gente já citou, não tem tantos destaques, como a gente via até há pouco tempo, com o Neymar e o Lucas, por exemplo. Mas tem bons jogadores e boas revelações aí que já estão jogando nos seus clubes no Brasil. É o caso do Gabriel Jesus, o próprio Bosquilha, o Marcos Guilherme, jogou vários jogos no ano passado pelo Flamengo. Outros que a gente acabou perdendo, como o Kennedy, por exemplo, mas enfim. Se o Gerson estivesse lá. O Gerson também tem jogado muito bem, vamos falar dele já já, do Fla-Flu. Mas enfim, tem tudo para ter uma crescente nesse campeonato e fazer um bom papel. Difícil falar que é a obrigação ganhar, mas entre os primeiros é sempre obrigação. Até porque a Argentina perdeu ontem, pode ser eliminada ainda na primeira fase, meu amigo. A situação não está boa para nós ser armando, não. Quero mais é que caia mesmo, caguei. Próximo jogo do Brasil contra a Hungria. Hungria. Quinta-feira, você não pode perder, hein? Quatro da tarde. Quatro horas da manhã. Da manhã? Da manhã. Que coisa, hein, rapaz? É porque é da Nova Zelândia, né? Quatro da manhã. Acorda cedo, hein? É verdade. A gente vai fazer uma pausa e na volta tem o Campeonato Brasileiro Série A e Série B. E a gente volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. E a gente vai fazer uma pausa e na volta tem o Campeonato Brasileiro Série A e Série B.